Olá, meus amores! Tudo bom? Um vídeo novo começando! O vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre saia sereia. É isso mesmo, eu já ensinei um modelo de saia sereia com a saia Godet embaixo. Tem já vídeo no canal, se você não sabe, se você quer saber, me pede que eu te passo o link. E esse modelo de saia sereia padrão, você vem afunilando ele e no final você abre, tá? E existe o terceiro modelo que ele tem os recortes. Eu vou estar fazendo num outro vídeo pra vocês estarem vendo. Esse modelo, como vocês podem ver, é um vestido sereia que tem uma max cauda, tá? Então, eu vou estar ensinando a modelagem, vou estar ensinando como você fazer esse recorte e três tipos de cauda. Isso mesmo, uma cauda mais padrão, uma cauda média e uma max cauda pra um vestido sereia. Então, vamos lá? Então, meninas, a primeira coisa que vocês precisam pra você fazer essa saia, eu vou fazer a base de uma saia reta, ok? Ó, eu sempre deixo nessa parte daqui da ponta uma quantidade, tá? Pode ser cinco centímetros, só de garantia pra alguma coisa que eu tiver que fazer na saia, na modelagem, ok? Então, você precisa traçar um retângulo, ok? Esse retângulo da saia, ele vai ter o comprimento da sua saia. Então, essa folha minha aqui já está com o comprimento todinho que eu vou precisar. E você vai precisar da largura do seu quadril, ok? Agora, à medida que você vai precisar, altura do seu quadril. Qual que é a altura do quadril? Geralmente, é 20 centímetros. Marca aqui, ó. Depois da altura do quadril, você vai precisar até o comprimento, a altura, até o joelho. Ou seja, geralmente, é 60 centímetros, tá? Que é pra ficar sereia, ele vai ficar na altura do joelho. Se não for muito sereia, foi aquilo que eu expliquei. Você faz nos 50 centímetros. Muita gente faz nos 50 pra ter um pouco mais de movimento. Eu vou fazer nos 60 porque fica bem justinho, fica super bonito. Tá aqui o comprimento do joelho e aqui é a parte do comprimento da saia. Ou seja, uma saia reta longa. O que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai marcar um quarto da largura da cintura. Você vai marcar a sua cintura aqui, marquei ela aqui, tá? Eu não coloco pence na frente. Se você quiser colocar, você pega essa medida que tem a cintura aqui marcada, divide ao meio e faz uma pence. Pode ser com comprimento de 8 a 10 centímetros e a profundidade de 3 centímetros da pence. Então, eu vou traçar aqui, ó, até o quadril, ok? E agora, você vai tá marcando na parte do joelho, você entra 2 centímetros. E você vai riscar até aqui, ó. Ó, e desse ponto que você entrou 2 centímetros, que é a parte da frente da saia, você vai riscar até o seu, o final, a finalização da sua saia, ó. A gente vai dividir ao meio como se a gente estivesse fazendo uma pence, ó. Essa divisão é só uma referência que você pode marcar pra você ter, mas não é obrigatório você fazer nessa saia. A base da nossa saia tá pronta à frente. O que que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou colocar pra cá, meninas. Cada um vai colocando uma quantidade que acha necessária, ok? Então, nessa parte da finalização aqui, ó, eu vou entrar, eu vou abrir ela aqui com 20 centímetros. Eu vou vir com 20 centímetros a partir de onde? A partir dessa altura daqui que eu marquei do joelho. Se tivesse sido aqui, uns 50 centímetros de altura, você marcaria a partir daqui. Eu vou marcar a partir daqui. Então, você pega daqui, ó, e traça lá. Pronto agora, da frente. Que que eu vou fazer agora? Eu vou recortar, porque eu já quero mostrar o que que eu vou deixar pronto com essa saia daqui. Vamos lá? Recortar daqui, ó, a saia da parte da frente. Uma coisa que você já coloquei em cima do tecido, porque a gente vai cortar nesse formato. Então, você aumentou esse aqui, ficou um bico. Que que você tem que fazer? Entrar, pelo menos, ó, você sobe aqui um centímetro, ok? Um e meio, tirar esse bico todo. Olha aqui, tá vendo? Eu tô reduzindo esse excesso que tem aqui. Você vem aqui, ó, e tira. Ó. Aqui, ó, na cintura, ela tá retinha. Se você quiser, pra dar um caimentozinho melhor, você pode descer também aqui, ó. Desce um centímetrozinho, tá? Agora, a gente vai cortar, ó. Você vai posicionar o seu tecido, lembrando das medidas de margem de costura, tá? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na parte da frente. A gente vai traçar também um retângulo, ó, com aquele comprimento e com a mesma largura do seu quadril. Você vai fazer a mesma coisa, tá? Você vai marcar aqui a altura do seu quadril. A altura do seu joelho, que foi o mesmo que a gente marcou lá. Agora, nas costas, lembra que a gente vai descer aqui um centímetro, ó. Tá? Só pra não ficar muito bicuda. E agora, nessa parte, você vai marcar um quarto da largura da sua cintura. E você pega, divide ao meio, pra você tá marcando a pence. Pence uma pence de três centímetros de largura. Pode ser por doze, tá, meninas? Por até doze é suficiente, ok? E daqui, você vai marcar aqui o seu quadril. Só que lembra que a gente precisa colocar aquela medida pra cá, ó. A gente fez a pence, então, a gente tem que retraçar aquela quantidade que a gente pôs aqui, que é por conta da lateral da pence, né? Ó. Você vai traçar aqui até o quadril. Aqui tá as costas, ok? Vamos fazer a mesma coisa. A gente tinha aumentado quanto? Vinte? Então, a gente também vai aumentar aqui vinte, ó. Ó. Vai vir até aqui, ok? Ó. O final da saia. Agora, a gente vai recortar ela aqui. Ó. E aqui, você sabe que você vai dobrar, né? Você tem essa pence aqui pra dobrar. Mesma coisa, você retraça aqui, ó. Tá? E você recorta aqui essa parte que precisa. Fazer agora a parte dessa cauda. Aqui, meninas. Posicionei essa saia aqui e vou colar com o papel. Então, o que que você vai colocar aqui, ó? Você vai fazer isso aqui, ó. Vai colocar o esquadro onde que ele tá vindo naqueles vinte centímetros que nós aumentamos. Lembra, ó? Você vai riscar até onde ele terminar. Olha aqui. Se você quer uma... Se você quer uma cauda com setenta centímetros, olha aqui. Você precisa fazer isso aqui. Eu vou reduzir aquele um centímetro. E agora, a gente recorta. Ó. Então, aqui nós temos a parte da cauda. Só que agora, a gente precisa colocar aquela base da saia da frente aqui. Porque eu vou mostrar uma coisa pra vocês. A modelagem frente e costas. Uma tá em cima da outra. Tá vendo aqui? Ó. Ó, eu coloquei a saia da frente em cima. A finalização tá aqui, porque daqui pra cá é a cauda. Só que é o seguinte, aqui é o meio da frente. E a gente não pode só colocar aqui, porque depois vai ficar um pedaço faltando. Então, você tem que pegar aqui um pedaço de papel, colocar aqui por baixo, ó. Então, eu coloquei um pedaço de papel aqui, ó. Desci uma média de cinco centímetros, tá? E aí, eu vou arredondar essa lateral aqui, ó. Da frente, pra ficar certinho aqui, ó. Ó. E aqui tá a nossa parte das costas, tá? Nós fizemos esse aumento. O que que a gente vai tá fazendo? Você precisa colocar aquela parte da frente, tá vendo? Do joelho, ó, até aqui. E aí, você marca aqui na pontinha dessa cauda, ó. Que é pra você daqui fazer o acerto pro restante da cauda. Ó, o ponto que foi aqui das costas. Ou seja, você veio daqui desse ponto, ó. Você vai fazer isso. É onde o máximo que der pra você aproveitar a sua cauda. Ó. Agora, nessa parte do meio das costas, a gente vai colar um papel. Eu aqui, ó, colei. Aqui é o meio das costas, tá? Onde tá a parte da cauda. Eu preciso aumentar essa quantidade daqui. Pra deixar bem maior. Senão, eu não vou conseguir fazer essa volta e fechar depois. Então, eu vou colocar aqui, ó. O que que eu vou colocar aqui? Quarenta centímetros. Centímetros. Aqui, meninas. Eu coloquei a parte das costas aqui, pra vocês conseguirem visualizar melhor. Então, eu vou recapitular. Porque aqui a visão fica bem maior. Então, vamos lá. Você faz a sua saia reta, longa, até aqui. A gente vai aumentar daqui pra cá, vinte centímetros. Da lateral, tá? Das costas, vinte centímetros. Pronto. Depois disso, você vai definir o tamanho de cauda que você quer. Aqui tá com setenta centímetros. Depois que você definiu o tamanho da cauda, ó. Você tem que setenta centímetros, você define o comprimento. E aí, você risca. Você faz um risco desse raio daqui, ó. Até onde estava, né? Só que aqui, a gente precisa cortar. Por quê? Lembra que eu falei? Que eu mostrei aqui pra vocês, ó. Aqui, a parte da frente. Olha aqui. A gente precisa colocar, ó. Aqui tá a parte do joelho, né? Ó, aqui você vai acrescentar cinco centímetros pra aumentar, justamente, pra quando a gente fizer esse corte da cauda, ele se igualar com essa lateral daqui. Essa parte daqui, ó, aqui é o meio das costas. Então, você precisa, no mínimo, colocar aqui uns quarenta centímetros acrescentar. Coloquei essa parte da cauda, esse pedaço de papel, pra vocês conseguirem visualizar uma coisa, tá? Quando a gente tiver que acrescentar esses quarenta centímetros que a gente vai colocar aqui, o que que a gente precisa fazer? Ó, o limite da saia, finalização da saia, é aqui, ó. Tão vendo? Então, você vai partir com isso daqui. Você não vai partir daqui. Eu coloquei esse papel já, cortei, que é pra gente conseguir visualizar. Mas agora, eu vou tá acertando ele aqui, ó. Então, você pega lá da ponta de onde tá dando, ó. E vem. Tá vendo? Olha aqui. Você pode até vir aqui, fazer um leve arredondamento aqui, ok? E agora, a gente vai cortar. Então, meninas, eu vou pegar agora, ó, pra gente tá montando essa parte da saia. Aqui, meninas. Então, eu coloquei a saia sereia padrão. Ela tá reta nas costas, que eu quero dizer, porque não tem aquele recorte no meio. Depois eu vou tá fazendo o vídeo com a do recorte no sentido da pence, tá? Então, eu fiz uma, aquela que nós fizemos do Ogodê. Nós estamos fazendo essa, que é uma saia sereia padrão, ok? É básica, que você não tem que fazer outros recortes. E eu vou tá ensinando depois, no próximo vídeo, como a gente vai tá fazendo aquela de recorte. Então, esse é padrão. Por que que você precisa entrar naquele molde a partir daqui, da finalização, pra fazer a cauda? Porque senão, aqui, ó, vai gerar um ovo, tá? Então, eu tô mostrando a parte da cauda pra vocês. E vou mostrar agora o seguinte. Geralmente, na parte do vestido sereia, se você tiver que fazer uma cauda muito maior, gente, termina não ficando muito bem. Porque ele não tem muito, muito a mais pra se aumentar numa cauda de vestido sereia. Porque chega um momento que vai ficando desproporcional. Aqui, você poderia aumentar. Como que você faria? Eu vou mostrar agora pra vocês, pra vocês verem. Primeira coisa é você pegar. Vamos dizer que ali já seja o seu molde, por isso que eu falo que é importante você colocar o seu molde no TNT e você visualizar. Não só na boneca, como se você tivesse no cliente. Você faz, mais ou menos dentro do que o cliente falou que vai querer do tamanho de cauda. Depois, você colocaria o tecido ali pra você ver. Porque senão, você pode começar a fazer e, às vezes, não é o tamanho que o cliente quer. Ó, coloquei um tecido aqui por baixo. Por acaso, esse tecido tem 1,40 aqui de largura. A cauda do vestido sereia, ele tem um limite. Eu vou colocar aqui, ó, 30 centímetros. Ó. Você tem que fazer algo que seja proporcional. Eu vou cortar agora, essa daqui, com 30 centímetros a mais. Porque aí, se a cauda tinha 60, ela vai ficar com 90 centímetros. Eu aumentei aqui um pouco essa parte dessa cauda, tá vendo? Que é o que você consegue. Só que ela vai ficando mais afunilada. Ela vai ficando um pouco mais reta. Ela vai perdendo um pouco a beleza. Isso com um tecido de 1,40. Agora, eu vou colocar num outro formato, pra vocês verem, se fosse o caso da gente fazer uma roda, num vestido sereia, bem maior. Ok? Esse aqui, o primeiro, geralmente, é o padrão. Tá? Esse daqui, é pra noivas que querem uma coisa assim, como já tá com um vestido muito sensual, pra tentar vir pra aquele padrão do tradicional, da igreja. E aí, coloca aquela cauda, pra tirar um pouco do efeito do sensualismo que traz. Então, vamos mostrar agora, se fosse a outra cauda. Então, ó. Como vocês viram, tá vendo? Um pedaço de tecido aqui por baixo. Você teria que cortar no papel, emendar aqui, e depois cortar pra fazer a sequência do seu molde. Ó. Pra você aumentar um pouco mais, se não fosse o caso de seus 30 centímetros. Como eu falei, vai ficando cada vez pior, por conta da roda, ó. Você pega daqui, tá vendo? Não sei se o giz vai dar pra ver. Ó. Verem como que vai ficando mais afunilado. Tá bem? Tá vendo? Mas dá pra fazer? Com certeza. Claro. Por que também que tá mais afunilado? Por conta desse tamanho. Lembra que nós, lá no molde, a gente abriu 20 centímetros nas laterais, e no meio nós abrimos 40. Então, o que que acontece? Pra você conseguir que essa parte das laterais ficasse ainda maior, porque aí, de repente, você conseguiria fazer ela um pouco mais aberta, ó. Você teria que abrir mais. Então, se você quer um vestido sereia com uma cauda bem maior, essa cauda aqui ficou com 1,50. 1,50 pra um vestido sereia, bastante grande. É uma cauda enorme, tá? Então, se você quisesse que ela ficasse mais aberta, teria que aumentar lá nas laterais. Ou seja, se ali tem 20, você teria que colocar daqui a pouco 30, 40. Porque quando você abrisse lá, ele viria fazendo uma roda mais bonita. Ele não ficaria tão afunilado. Pra você fazer uma cauda do tamanho que tá lá, a primeira que nós cortamos, que é uma cauda de 60 centímetros, você vai precisar de 4,30 metros, mais ou menos, 4,5 metros de tecido, ok? Pra esse tipo de saia, de saia sereia. Só tô contando a saia, tá, meninas? Não tem a parte de cima, no caso do vestido, do corpinho, ok? Se você quiser, a segunda opção que a gente colocou, aumentou umas 30 centímetros, ou seja, ficaria com 90 centímetros de cauda, você vai gastar pelo menos 4,60 metros de tecido, tá? E se você resolvesse fazer essa outra forma aqui, ó, você vai gastar pelo menos 5,70, 6 metros de tecido, pra você dar mais uma largada lá, pra ficar mais bonito, porque assim fica muito afunilado. Então, você alargaria um pouquinho lá e, ao mesmo tempo, faria essa cauda maior e ficaria com um desenho mais bonito, tá? Agora, a gente vai ver a frente. Aqui, meninas. E essa é a parte da frente da saia, ou seja, a saia ficou reta, né? Como eu falei, é opcional essa questão das pences aqui. Ela ficou toda retinha e ela só tem a abertura nas laterais. Então, essa é uma outra forma, como eu disse, é a saia mais fácil sereia que você consegue tá fazendo. E de frente, olha como fica bonita quando a gente vê essa cauda. Eu cortei, né? E aí, ficou com essa cauda maior, que foi a cauda de 1,50. Então, meninas, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. O próximo vídeo, a gente vai tá explicando daquele recorte, daquele vestido sereia que eu falei que existe, não é mesmo? Então, dicas, como eu disse, se você quiser fazer com 50 centímetros, você faz. Tá? O comprimento pra afunilar, ok? Com 60, realmente fica bem sereia mesmo. Segunda dica, não se esquece de que vestidos sereias, o melhor tecido pra ser feito com ele, tecido, não é malha. É tecido com elastano, tá bom? E a terceira dica pra você é que, se você tiver que fazer um vestido com cauda, realmente, a cauda do vestido de noiva sereia é muito mais fácil de prender do que a cauda do vestido princesa. Então, pensa nisso. Outra. Depois, no outro vídeo que eu vou tá fazendo, eu vou tá mostrando pra vocês como que a gente poderia fazer essa cauda removível. É isso mesmo? Você sabia que existe? Então, você pode dar essa opção pra sua noiva, pra ela tá fazendo uma cauda removível. Porque aí, depois, sabe o que acontece? Ela pode estar tirando na festa, curtir, e aquela cauda não fica incomodando ela e nem dando peso, que é o principal, não é mesmo? Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, já sabe, deixa nos comentários. Até o próximo vídeo com muitas dicas e novidades pra vocês. Fiquem com Deus. Um beijo.